Eu vou voltar pro interior, vou vender minha casa na cidade Estou na saudade da minha roça aqui, eu dou Jocar o esporte lá e me rebaixar num trator Para com essa bobagem de tempos que eu vou Tô crescendo de um joelhão na beira do rio Tirar a gocita, tchau, subir, verinho, bom Toca no manga, larga a minha CD mil Eu vou ser o beijo gado, eu vou virar batom Tchau, peste e folha, fora de pronta De vela dourada, em puro sangue de aladão Hoje na travalgada, nós vai no quarto de milha Campo limo, manga larga, complicada a decisão Eu vou na mula brava pra dar mais emoção Que até debaixo d'água pôr e derrubou o pirão A escolha forneada é o machador do bom Se eu volto acompanhado da vaqueira, o que tem bom Tchau, peste e folha, fora de pronta Viva a dourada, em puro sangue de aladão